Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho esclarecer a dúvida de muita gente que está participando da nova promoção do Kawai, a promoção de impulsionamento. Tem algumas pessoas dizendo que o Kawai não está pagando o total de Kawai Golds acumulados durante a semana, no finalzinho da semana os Kawai Golds somem dali da pontuação e não caem na carteira. Eu também já tive essa impressão. Se você está passando por isso também, deixe aí nos comentários. Então hoje eu vou esclarecer para vocês, vou explicar direitinho como que essa promoção funciona, tá bom? Mas antes eu quero deixar bem claro para você que ainda não utiliza o Kawai, que acessando o primeiro link aqui da descrição você vai acessar o meu código de convite. Então é só clicar no link, copiar o código e depois baixar o Kawai e adicionar esse código aí para você já entrar no aplicativo ganhando dinheiro. Acessando o segundo link você vai me impulsionar no Kawai e vai também ganhar Kawai Golds. E no terceiro link eu estou deixando aí o meu código de convite do TikTok, onde você pode ganhar até R$755,00 convidando apenas 5 amigos. Então é só acessar os links que estão aqui no início da descrição. Então vamos lá pessoal, aqui dentro do Kawai você vai acessar essa moedinha chamada Kawai Bônus. E logo depois você vai vir nessa opção aqui, ganhe 2 milhões de Kawai Golds semanalmente, beleza? Então você clica aqui na opção I. Então aqui está a minha pontuação de Kawai Golds acumulados essa semana. Eu tenho um total de R$692.600 Kawai Golds. Parabéns por ganhar Kawai Golds, tá vendo? Aqui em cima. Mas só o que muita gente não está entendendo, está batendo cabeça pessoal, é que se a promoção terminasse hoje, né? A promoção, se você ainda não sabe, tem um ciclo aí de atividade de segunda a domingo. Então na segunda, né? Encerra e o Kawai deposita o total que você acumulou nessa semana, beleza pessoal? Então olha só o que está dizendo aqui embaixo, receberá Kawai Golds cada vez que atingir marco novo, né? Então olha só aqui em cima, eu tenho R$692.600 Kawai Golds. Se a promoção terminasse hoje, né? O ciclo terminasse hoje, vamos dizer que eu estivesse aqui no domingo, né? E terminasse na segunda, né? Como tem o ciclo aí de segunda a domingo. Eu só receberia aqui, pessoal, R$510.000 Kawai Golds, tá vendo aqui? R$510.000 Kawai Golds. Então eu não vou receber esse total aqui, tá? Você só recebe cada vez que você atinge um marco novo, né? Cada cadeadozinho desse aqui, ó, que você atinge, aparece essa setinha, é um marco novo que você atingiu aí no Kawai, beleza? Então isso é algo que as pessoas não estão entendendo. Você não vai ganhar essa pontuação toda aqui. Você só vai ganhar cada vez que você atingir um novo marco. Então, atingiu aqui, chegou nessa bolinha, apareceu esse Vzinho aí. Então se terminar a promoção hoje, você vai receber aqui, ó, esse total de R$510.000, no meu caso, beleza? E no mínimo você precisa ganhar R$5.100.000 Kawai Golds pra você conseguir ganhar aí essa quantidade de Kawai Golds na sua carteira, né? Então eu vou precisar, essa semana, pessoal, atingir 2 milhões de Kawai Golds, né? Eu já atingi aí a meta de 1 milhão e eu vou precisar atingir 2 milhões, né? Semana passada eu acho que eu consegui bater aí 1 milhão e aí eu fiquei com a dúvida que já já eu vou falar pra vocês. Eu também fiquei com essa dúvida do Kawai não depositar na minha carteira aí a quantidade que eu acumulei semana passada. Só que como eu não prestei atenção direito na pontuação, né, que eu recebi semana passada, aí eu fiquei meio perdido. Mas fique atento na pontuação que você atinge aqui pra quando chegar na segunda-feira você verificar aqui no aplicativo se o Kawai depositou aí na sua carteira. Eu acho que o Kawai não tá depositando certinho aí na segunda-feira, né? Ele acaba atrasando um pouco o depósito da quantidade, da pontuação que você atingiu aqui na sua carteira. Eu tive essa impressão. Se você também já teve essa impressão, deixa aí nos comentários, beleza? Então, é simples, pessoal. É isso aqui que você tá vendo. Você recebe Kawai Golds cada vez que você atingiu um marco novo. Então, cada bolinha alaranjada dessa aqui quer dizer que você atingiu um marco novo. Então, você tem essa pontuação aqui garantida. No meu caso, eu tenho 510 mil essa semana garantida aqui no Kawai, beleza? Então, pra deixar bem claro pra vocês, essa promoção tem o ciclo de segunda a domingo. Então, de segunda a domingo, você vai acumular Kawai Golds aqui, tá bom? E aí, na segunda-feira, o Kawai vai depositar essa quantidade aí na sua carteira. Pra quem não sabe o que é carteira, ele vai depositar aqui, ó, na quantidade em Kawai Golds. Então, é pra aparecer aqui. Isso é o certo, né? É o que tem que acontecer, tá bom, pessoal? Mas se não acontecer, deixa aí nos comentários. Eu vou procurar aí trazer outro vídeo se algo acontecer aí, né? Se por acaso você não receber essa quantidade de Kawai Golds aí que você acumulou, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Olha só, pessoal, eu vou dar mais um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho aqui 510 mil Kawai Golds acumulados até o momento. Vamos dizer que hoje fosse segunda-feira, né? Terminasse o ciclo hoje. Então, eu ia receber essa quantidade aqui, 510 mil Kawai Golds. E não 692 mil e 900 Kawai Golds, tá? Porque no caso aqui, eu já passei de 510 mil Kawai Golds acumulados. Mas eu só vou receber agora, né? Mais Kawai Golds quando eu atingir essa meta aqui de 2 milhões. Se bater aqui 1 milhão, eu não vou receber 1 milhão. Eu vou receber 510 mil. Se bater 700 mil Kawai Golds, 800 mil, eu não vou receber. Eu vou receber aqui 510 mil porque você só recebe a quantidade total de cada marco, tá vendo? 510 mil, aqui pra trás tem 100 mil, aqui tem 51 mil. Então, você só recebe a quantidade total quando você atinge aí o novo marco, tá? Pra mim receber mais de 510 mil Kawai Golds, Eu tenho que bater a meta de 2 milhões de Kawai Golds essa semana. Então, espero que tenha ficado claro aí pra vocês. E quero pedir que você deixe aí o seu código de impulso, né? Pra que mais pessoas te impulsionem aí no aplicativo. Eu também vou te impulsionar, tá? Vou trocar impulsos aí com vocês pra gente se ajudar e tentar aí bater essa meta semanal. Beleza, pessoal? Tô deixando aí o meu link de impulso, né? O segundo link da descrição. Então, é só clicar e depois clicar no botãozinho ali, dar impulso na parte de baixo. Tô deixando também no primeiro link aí o meu link de convite, tá? Pra você que não utiliza o Kawai ainda, é só clicar, copiar o código, baixar o aplicativo e adicionar aí esse código. E pra você que quer ganhar até 755 reais aí, né? Convidando apenas 5 pessoas no TikTok, é só você clicar no terceiro link. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou procurar trazer outros vídeos aí ajudando vocês. Beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Eu tô sempre trazendo aqui aplicativos pra te gerar uma renda extra. Então, tô querendo te ajudar. Então, me ajuda aí deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!